A disfunção erétil é progressiva, isso a gente sabe tanto pela alteração hormonal como as alterações do nervo, a vascularização do pênis. Ao redor de 50 anos, 20 a 25% dos homens já tem uma disfunção erétil. E com 70 anos, 50% desses pacientes tem uma disfunção erétil. Pacientes obesos, pacientes diabéticos, alcoólatras têm maior dificuldade para ter reação, a incidência é maior nesses grupos.